Aqui na Dafra Motos tem uma condição mega especial pra você comprar a ZIG. Preste muita atenção no que eles estão fazendo pra você levar a ZIG. Essa moto bonita, econômica, anda bem, é completa. Completa, Mônica. Olha só, com partida elétrica, partida no pedal, freio a disco, indicador de marchas, custo-benefício. Pra quem tá procurando uma moto barata, R$ 3,990. O preço já tá sensacional. Agora a condição de financiamento tá melhor ainda. O parcelamento, olha só, R$ 215 de entrada, mais R$ 36,215. Não tem igual. Vai parar de andar de ônibus. Olha, R$ 36,215. R$ 36 parcelas de R$ 215 com essa entrada também de R$ 215. Ficou muito fácil, não perca tempo, tem várias cores. Vem conversar com o pessoal que tá te esperando aqui na Avenida Presidente Kennedy. R$ 830. E o telefone? Telefone 352-1818. Essa é a Dafra Motos. Se precisar tem São José dos Pinhais também. Não deixe de conhecer a ZIG. Vem.